Os cafés classificados na segunda fase serão avaliados para a comissão julgadora, formada por especialistas em cafés especiais, e também terão que ser aprovadas na avaliação socioambiental. Na análise sensorial, serão observados atributos como fragrância, aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, finalização, equilíbrio e avaliação global. Em sua 18ª edição, o Concurso Estadual de Qualidade de Cafés de Minas Gerais recebeu a inscrição de 1.557 amostras. As selecionadas de Andradas são dos seguintes cafeicultores, Ana Carla de Carvalho, Fernando Henrique Casarotto, Ibrahim Carlinda Rosa, José Carlos de Carvalho, Juliana Lanzani Gomes, Lucas Roberto de Lima, Márcia de Cássia da Silva Rosa, Marcos Antônio Lobo e Pâmela Maria de Carvalho Casarotto.